O sol nascente é tão belo Que galinha de ovos de ouro que nada! O coronel Teodorico ficou foi uma arara. E a Cuca também não gostou nada quando a Emília montou nela. Zé Carijó, que continua decidido a conquistar a Berta, andou até treinando. Por falar em Berta, ela tá muito preocupada com a Madalena arrependida. Também, a Penosa andou ciscando onde não devia e agora está engasgada. Onde é que será que saiu essa tranqueira aqui? Ah, eu sei lá de onde ela arrumou essa porqueira, Pai. Eu acho que sei. Você sabe? Sei. Ô, Pai! Ô, Pai! Onde é que você foi arrumar esse espreito todo aí? Não sei. Olha, eu estou revidindo nessa terra. Pode plantar um cadinho de milho. Não sei. Pedi alguma coisa pra ver se tá aí. Achei um monte desse cacaio aí, ó. Só tem isso aí. Essa é uma porção dessas pedras aí. Mas tem um monte de água de terra acumulada. Só dá nisso aí. Tá cheio dessas pedras aí. É? O que será isso, hein? Eu não sei, não. Só sei que Madalena nunca mais é que vai ciscar uns troços desses. Quase que a gente perde ela no engasgo, senhor. É? Eu, hein? Tira isso da... Que asco, hein? Olha aqui, seu... Seu domenário, tá aqui toda a sua despesa aqui da venda, viu? É, mas é tudo isso? É. É isso tudo aí que foi o senhor que consumiu aqui na venda. Não tem nada de mais e nada de menos. Tá aqui, ó. Ó. 10 quilos de feijão, 20 quilos de farinha de mandioca, 10 latas de óleo, 1 pacote de macarrão, 3 sacas de sar, tem 18 quilos de açúcar e 20 café. É, tá tudo aqui. É, tá certo. Então, o senhor tá concordando com a notinha, a sua despesa é essa, o senhor pode acertar a conta. Não, mas agora, acontece que agora eu ando meio desprevenido. Eu tomei sem precavimento nenhum mesmo. Como é que é? O senhor não falou que ia pagar tudo à vista? O senhor mandou até rasgar a caderneta, ué? Não, eu falei, é verdade, mas... Então, cadê o dinheiro? Não, dinheiro, 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 meu senhor, e eu não tenho. O dinheiro, os cobrinhos pouco que eu tinha, eu tive que mandar pra Santa Enriqueta de Jó Corocunda, lá pra minha santa mãezinha. Ué? Você ainda tem mãe? É, então ela deve ser bem velhinha, né? Não, o que é isso? Não? Minha mãe, essa nova sacudida, minha mãe é forte, sacudida. Quem tá mal é minha avó. Essa tá mal, já tá no bico do corpo, coitada. Bom, 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 senhor João Belado, eu sinto muito pelos problemas de sua família, mas... Acontece que se o senhor não me pagar essa conta aqui à vista, eu vou ter que botar juro. Juro? Juro. Jura? Juro. Jura? É, 10%. Mas, mas olha, eu não sei, eu tenho, só o que eu tenho mesmo, é umas pedras muito bonitas, que a única coisa que dá na fazenda do Coronel Teodorico é cascai, 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 cascai. E como é que é? Pedra? É, não, mas são umas pedras muito bonitas. E daí? Daí que elas podem valer alguma coisa. E o senhor tá querendo pagar a despesa com pedra? Eu queria ver se pelo menos o senhor dá uma olhada nas pedras. Não adianta, eu não posso receber a despesa que o senhor fez aqui com pedra, porque as pedras não vão pagar as minhas despesas. Pelo menos dá uma olhadinha no pedregulho. Não adianta o senhor insistir, eu não vou receber pedra. Pô, pô. Não é uma belezura? Olha que coisa linda de pedra. Viu? Essa aqui foi a que saiu lá da minha Madalena arrependida. Essa quase que matou a minha galinha, meu animalzinho. Olha que belezura. Aí tá parecendo... Não, não. Não pode ser. Não é mesmo uma belezura? É ouro. Ouro, coronel. Ouro que aquele matouso tirou lá das suas terras. Deixa eu ver. Não, isso aqui é meu. Quer dizer, então, que encontrou ouro na minha propriedade? E dizia que a galinha que botava os ovos de ouro? Aposto que foi só pra despistar. É. Aquele pátio melado é esperto que nem raposa. É? Vamos ver quem é mais esperto. Berta! Berta, Emília! Oi! Seu pai tá aí? Ih, criançada. O pai foi lá na venda do seu Elias. Mas daqui a pouco vai voltar. Então, então eu acho, eu acho melhor eu voltar depois? Não, senhor. O jomelado já tá chegando. Boa, boa. Boa, boa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O que vocês querem aqui, criançada, hein? A gente não tem nada. É, o Zeca e o Jó que vamo. Ele em particular. Se ele não for incomodar, sai. Chega, vamo lá pra dentro. Chega pra cá. Ô, criança. É o que que o Zeca e o Jó tá assim, toda arrumadinho, toda engomadinho? Hoje não é dia de missa. É pra causar boa impressão ao seu pai, Berta. Ah, é? Ué, o que que ele quer falar com ele? Ele quer pedir... Que melhor, não vai estar na surpresa. Depois ele te conta, Berta. É? É. Tá bom? Tá bom, então. É. Bom, primo. Eu queria... Queria não. Se o primo deixasse... Se fizesse o gosto do primo... Ai. Ai. Eu queria. Ai, meu Deus. Ai. Ô, primo. É? Você tá parecendo um peru bebo na véspera de morrer. É. Desembucha logo. O que é que você quer, homem? Eu não queria não, primo. Eu quero. Então fala. O que é que você quer? Eu quero casar com sua filha! Ai. A minha filha não vai casar com ninguém, não. Mas por que, primo? Uma moça tão bonita, primo. A não ser que... Primo? E ela tem algum problema? Ah, ela não tem problema nenhum, não. Ai, meu Deus. Mas uma filha é pra cuidar do pai. É. Que sou eu, porque ela é a única filha, a única que eu tenho. E é pra cuidar de mim, quer eu morrer. Ah, é isso então, primo. Mas, primo, e eu também cuido você, eu e a Beth... Quero que você cuida de mim, não. Você não sabe cuidar nem da sua própria pessoa. Mas, primo, o que é que tem? É um netinho, vai nascer bonitinho? Vai ficar a sua cara, um netinho, barraigudinho, bonitinho? Eu já tô com vontade de te dar um tiro de sal no rabo, traver. Ai, não faça isso não, primo. Não, não, que é que é isso, primo. Não, não, não faça não, primo. É, mas, primo, o que é isso? Ai, meu Deus, faz não, raios. Epa! Do jeito, essa cara já se deu mal, hein? Sai! Não, não, não. Ô, senhor Elias, doutor coroné, o que vocês querem aqui? Abaixa essa arma, senhor. Nós viemos aqui em missão de paz. Não, isso aqui é um tabuco velho, doutor coroné. E eu carreguei ele de sal grosso aqui, ó. Por que eu dá dúvidas baixas, essa arma? Tô querendo saber uma coisa. O que foi que o senhor arranjou isso aqui? Ó, não, isso tá cheio aqui, doutor coroné. Ó, tá cheio aqui. Ó, tá aqui, ó. É, ó, o que tem mais nessa terra aqui é só essa porcaria que tá aqui. Esse cai, 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 só essa porcaria. Seu João? É? Só não tem uma conversa em particular. Sim, senhor. Tem um assunto muito sério pra tratar. Ô, sim, senhor, doutor coroné, faz favor, tem uma doutora. Vamos entrar. Tem uma doutora por aqui. Vamos ali. Faz favor, meu Deus. Vamos lá. Chega pra cá. Então, o senhor quer que eu saia dessas terras aqui? Exatamente. Eu já quero, cansei. Eu não quero mais ninguém estranho nas minhas terras, né? Dá muito trabalho, inquilino, aborrece. Então, eu estaria até disposto a pagar pra que nós desfizéssemos esse negócio. Pagar? O senhor vai pagar pra eu sair dessas terras que é uma porcaria, de uma terra que é uma tranqueira que só dá esses cascais. Só dá essas pedras. Cascaia, 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 cascaia. É, realmente, é isso assim. Mas eu até estaria disposto a pagar pelas benfeitorias que foram feitas aqui. Porque, afinal de contas, o senhor transformou essa casa numa beleza. É, e todo o trabalho que o senhor teve, né, senhor João Henrique? Já vai, já vai, já vai. Trabalho eu tive. Eu tive muito trabalho aqui. Eu tive um trabalho desesperado aqui pra fazer essa excomungada dessa tranqueira, dessa terra, dar alguma coisa e não dar nada, só esse cascaio. Cascaia, 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 cascaia. Só dá esse cascaio, só dá isso, é da porcaria. Foi isso que eu resolvi estipular. Mil reais, vou lhe dar mil reais. É pegar ou largar. Nem mil. Nem dois mil. Nem três mil. E nem dez mil. Dessa terra eu só saio no caixão. Imagina que aquele capial não quer me devolver as terras. As terras que são minhas. Não, agora são dele, não é, compadre? Porque ele arrendou as terras. Então, são dele até vencer o contrato, é claro. Uai, dona Bento, mas o Corneto Eudorico até ofereceu um bom dinheirinho pra ele desistir e devolver as terras. Pois é, eu venci o dobro do que ele me pagou e ele não aceitou. Por que ele não aceitou a minha proposta? Ué, eu sei lá. Ué, compadre. Hã? E o senhor? Eu? Eu o quê? Por que o senhor está fazendo tanta questão de ter essas terras de volta? Porque eu... Porque eu não quero mais ninguém nas minhas terras. Só por isso. Só por isso. Ué, mas até bem pouco tempo o senhor estava louco pra passar essas terras pra diante. Chegou a vir até aqui, oferecia as terras pra todo mundo. Por que essa mudança assim tão de repente? É porque eu mudei, olha. Mudei, né? Eu tenho o direito de mudar, não tenho? Mas e por que tanta pergunta? Ué, eu não pergunto mais, pronto. Mas também não conta comigo pra falar com o João Melado. Porque do mesmo jeito que você tem os seus motivos pra querer a terra de volta, ele também deve ter os motivos dele pra não querer devolver a terra. E nós temos que respeitar esses motivos. Ó. Olha, minha filha, é verdade. Eu, às vezes, cismo de vender essa terra aqui, vamos embora daqui, cuidar de uma outra coisa num outro canto. Ainda mais agora que essa molecadinha cismou de pegar o freio da mula sem cabeça. Nem me fale, tá um perigo isso, hein? Tá, tá um perigo. Mas, por outro lado, se o coronel, esse coronel que é um munheca de porco, safado, tá oferecendo uma dinheirana danada por essas terras que não danada, só dá escascar, cascar, cascar, cascar essa porcariada, é porque aqui deve ter uma coisa de mais-valia. Deve ter. Ai, paizinho. O paizinho machucou, paizinho. O diabo é escascar, quase que arrancou o tampo do meu dedão. Ai, vem aqui. Vem aqui, põe o pé no meu colo. Ai. Olha o pai, ó. Ai. Uma pressão aqui. Ai, minha filhinha, não sei o que seria da minha vida sem você, Berta. Agora, paizinho, eu tenho mais uma coisinha pra perguntar pro senhor. Pergunta, filhinha, pergunta. O que que o primo Carijó queria com o senhor, hein? Pergunta mais besta. Não tem mais o que pensar, não. Não tem mais nenhuma pergunta pra fazer. Vai cuidar das suas coisas pra fazer. Carijó. Carijó. Mas ele não deu nenhum motivo pra recusar seu pedido? Ele só diz que ela é a única filha única que ele tem e que filha única tem que cuidar do pai. Coitada da Berta. Pois eu acho que pra você conquistar Berta, você vai conquistar o senhor Meleca primeiro. Como assim, Emília? Você tem que fazer alguma coisa pra deixar ele bem agradecido. E o que é? Por exemplo, salvar a Berta. Salvar a Berta? Salvar a Berta de quê, Emília? Está resolvido. Você vai salvar a Berta da mula sem cabeça. O quê? Mas, senhor Melado, pense bem, pense... Agradecido. Pense bem, olha. O coronel está lhe oferecendo muito dinheiro. Com todo esse dinheiro aí, o senhor pode comprar outras terras muito melhor em outro lugar. Posso? Então, escute aqui, meu senhor. Eu cismei com essas terras aqui. E quando um homem como eu, cisma com alguma coisa, nem o temba, nem o dubatubá, nem o mafarro, nem o tristonho, nem o pé de pato, nem o pé preto, nem o que nunca se ri, nem o rapaz. Nem o sem-gracejos, o capiruto, o cramulhão, vindo aqui, em pessoa, fala comigo. Eu não arredo o pé. É isso mesmo. Eu fiz tudo o que pude, viu? Agora ele diz que nem o diabo em pessoa tira ele de lá. Caipira Marrento. Na seta, ele já sabe que tem ouro lá na propriedade. Sabe quando nós vamos conseguir tirar ele de lá? Nunca. Eu acho que não vai ter jeito, não. E agora as coisas vão ter que engolar. Justamente agora tem ouro lá na terra e eu não posso pegar dentro. Ouro, Elias, ouro. Ouro? Eu ouvi a palavra ouro. Seu Paulo, tira as malas e volta pra São Paulo que eu vou demorar. Você disse ouro? Disse filhinha. Filhinha, você por aqui. Que prazer em ver você. Ai, como você tá mal vestido? Ah, eu não estava preparado, não sabia que você vinha, né? Mas filhinha... Para de me chamar de filhinha que eu não gosto. Que história é essa do ouro? Alguém pode me explicar ou vai ficar difícil? Não, eu explico, filhinha. Quer dizer, filhota, é um assunto muito longo, mas eu explico. É uma história longa, não é? É longo? E aí? Eu tenho o dia inteiro, pode começar. É que o seu pai arrendou umas terras num caipira, viu? É, e esse tal desse caipira aí, achou ouro no terreno. Oro? Ouro? Ouro! Nas minhas terras! E diz que só sai de lá quando tiver morto. Eu tô perplexa! Eu tô de cara, eu tô boba, seu burro! Ai, que história de horror! Ai, cadê meus pais? Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que tem ouro nas minhas terras e tem um caipira em cima das minhas minas. É, e ele disse que não sai de lá nem se o diabo pessoa mandar. Ah, é? A gente vai ver se ele sai ou não de lá. Não vou, não. Não vou, não, Emília. Não vou, não, Emília. Porque vai fazer o quê? Não vai, Vieta Lijó. Vai lá e convida a Berta pra pegar o freio da Mula Sem Cabeça com a gente. É? E o que ela não quiser? Porque ela não iria querer. Aliás, ela também deve estar morrendo de vontade de saber quem é a Mula Sem Cabeça. Emília, Emília, presta atenção, Emília. A Berta é uma menina delicada, Emília. Ela não vai querer fazer essas coisas, não. E que ela vai ficar com medo. Tia Criciú, o único medroso aqui é você. É? Vai. Eu já dei ideia. Agora você se vira. Então eu vou. Então eu vou. Eu vou, Emília. Pai, eu vou lá me lavar no rio. Vai, minha filha. Mas toma cuidado com esses caminhos aí, hein? Ih, tá tudo rasinho, rasinho lá. Tá bom, vai. A boca é tua pica. Então põe a mão no buraco do tatu. Que é muito perigoso. É preciso ter cuidado. Ô, minha filha, desistiu de ir, a água tá muito fria. Pode haver um urso. Entra! Entra que a porta tá aberta. Ou mesmo, um cascavel. Ô, perdeu essas mãos? É, tô falando. Entra, entra. A água tá aberta. A água tá aberta. A água tá aberta.